Primeiro, vamos ver. Então, isso aqui é o nosso positivo, negativo e sequência zero. O seu modelo matemático, em que você consegue criar um surfito teórico, você vai para o domínio desse surfito teórico e resolve lá, que é mais fácil, depois você volta para o domínio do surfito normal, que é mais fácil. Tipo o perú, você muda com a base, resolve toda aquela base, depois você volta para o domínio normal, que é o que a gente usa para saber as tensões, correntes, potência, no circuito, por exemplo. Então, você vai para o domínio, o casal vai fazer o domínio, depois volta para o domínio, mas o que o povo entende, que é útil no mundo. Então, é transformar, transformar, transformar as correntes, transformar as datas, os domínios que você pode criar, você pode criar o próprio domínio, que está chamado ela. Então, o momento, para a sequência potinho, para o domínio, vai ficar o que? Z de base é igual a... Bom, CPU, né? Z de base, que sim, você tem que referir para a água. Entendeu? Que é a tensão da água tensando. Aí faltou o Z de base, agora deixa eu falar outra pergunta. O Z de base estava pensando antes de programar a fórmula. Aí eu vou para o final para seguir. Não sei qual que é a tensão de base aqui. O S é o peso. O S é o peso, não é? Trinta, né? Trinta é médio. Mas agora, que o outro é esse aqui? O Z de base, não sei, tem que controlar. Então, o fórmula popular, então é igual o B. B de base, da água tensão. Pode ser B, né? Não é lado B, que é o barramento B? Não, vamos falar que é B. Pode ser B. O lado, barra B. A tensão de barra, barra B. É igual a quê? Alguém lembra? Relação de transformação? B de base, barra A, vezes. Tem que subir. Não tem que subir? O valor é de base? Então, aí você põe o maior ou o menor. Quem é maior? Olha para quem? Transformador. Então é... V da alta. Três. Aí, então, V da alta do transformador, como é que ela está falando? V da baixa. V da baixa. V da baixa. V da tensão de base. Aí, ó. Estou referindo para a alta a tensão da baixa. E quem vai fazer essa relação de referência? São as tensões do transformador. Certo? Então, vai ficar o quê? V de base. Do lado B, da barra B, é igual. V da baixa, barra A. Quanto é o V da baixa, barra A? Treze vírgula. Oito K. Vezes. Cento e trinta aí. Quanto que tensão? Dá oito. Se tem oito K. Sobre. Certo? Treze vírgula. Dois K. Que é a tensão do transformador. Agora, só fazer a conta. Vai dar o quê? Um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos? Um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais porque é 128. É 140 e pouco, né? Então, o V de base. Do barramento D. Da barra B. Da linha tradicional também. Que é a mesma barra. É? 144. É. 144. 244,27 KV. Pronto. Agora sim. Eu posso pegar aqui na hora e colocar aqui, ó. E a de base aqui, ó. Da linha transmissão. É o V da barra B. Da barra B. Que é o de todo. Esse é o segmento. Que é a barra B e a barra C também. Até chegar nessa barra aqui. E ele aqui não tem a barra, né? A barra que você é a 4 barra do nome. E não tem o quê? Agora você vai colocar agora. Pegar aqui o valor ali e substituir aqui. Então a gente vai colocar esse aqui primeiro para jogar aqui, entendeu? O que é o valor? O que é o valor? O valor da lata é o que? Vai jogar aqui ali e produzir a rogação. Isso que é igual a derrogação. Então é o quê? ZPU. Da linha transmissão. É igual a 90. Dividido por. A forneira. Olha. Peso tipo ao quadrado. Dividido o dedo. 30. 10. 4. 1. Melhor? Pronto. Pronto. Já o moleque vai melhorar. Pronto.